Com a palavra, a vereadora Paula Iores. Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos assiste aqui no plenário, pela TV Câmara e pelas redes sociais. Realmente, vereador Renato, essa manifestação é lamentável. Eu acredito que ninguém em sua consciência possa apoiar alguém que comemore a morte de um policial. Naquela semana, eu estive em contato de qualquer pessoa, bem colocado, de qualquer pessoa. Naquela semana, eu tive contato com o coronel Cardoso, e ele estava muito, muito, muito chocado, chateado com essa situação. Bem, eu ocupo esse espaço, colegas, para repercutir uma notícia que eu não tinha claro exatamente do que se tratava e como funcionava no detalhe. Essa notícia que o governo do Estado anunciou ontem, referente ao pagamento de 216 milhões aos municípios e aos hospitais. Procurei-me inteirar do assunto, conversando com a secretária de Saúde, Arita, e acho importante que possamos trazer essa informação aqui, porque não deixa de ser algo importante para todo o Estado, para os hospitais, para a saúde e para nós. Até uma autoestima de verificar que estamos dando uma volta nessa situação tão grave que é o endividamento dos hospitais. Então, como é que é? Como se dá essa situação? Existe um valor, então, de 216 milhões para os hospitais e municípios de todo o Estado, que eles são referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado. Então, é uma dívida que já existia, e que ela está sendo paga através do FUNAFIR. O que é o FUNAFIR? É um financiamento contraído no Banrisul. Então, por exemplo, indo para o caso prático dos nossos hospitais aqui de Caxias do Sul, eu entrei em contato com o Sandro, do Geral, e com o Francisco Ferrer, do Hospital Pompeia. O Hospital Geral é um total de R$ 2 milhões e o Hospital Pompeia, R$ 1,750,000. Então, os hospitais vão contrair um empréstimo no Banrisul nesses valores. Então, o valor que era a dívida é o valor de referência do empréstimo. Num período de carência de um ano, o governo paga os juros deste financiamento. E, depois desse período de um ano, o governo paga os hospitais e os hospitais pagam o banco. Então, é uma forma que foi encontrada para poder repor esse pagamento. O que sabemos, pela situação dos hospitais, todo dinheiro é bem-vindo. A avaliação do Francisco Ferrer é que a negociação ficou muito boa, é positivo, é uma entrada de recursos. E um aspecto que é muito importante deixar claro é que o pagamento atual está em dia. Então, este ano, até o mês que nós encontramos, mensalmente o valor da saúde está pago em dia. Eu não sei se, meus colegas, se vocês tinham clara essa informação. Até porque, como nós sabemos que o Hospital Geral tem uma dificuldade de uma previsão de R$ 8 milhões negativo no custeio, ao qual a comissão vem se mobilizando, tivemos o vereador Rafael em Brasília, e tal. Então, é uma situação real, assim como é a necessidade de verba para finalizar a obra. Isso continua existindo. A necessidade dos R$ 10 milhões para finalizar a obra e a dificuldade com o custeio. Mas a dívida que existia, que para os nossos hospitais eram R$ 2 milhões no geral e R$ 1,750 no Pompeia, desta forma, conforme explanei, com o FUNAFIR, está sendo reposta pelo governo. Me parece uma situação de criatividade. É dinheiro que vem para os hospitais, sempre que vem dinheiro para a saúde é bem-vindo. Em um período de carência de um ano, o governo paga os juros. E depois, então, ocorre o pagamento do governo aos hospitais e dos hospitais para o banco. Eu achei importante destacar isso, porque já é uma movimentação positiva que precisamos reconhecer. Eu também aproveito esse espaço para comentar, então, na semana passada, eu estive participando de um encontro dos CIPAVs estaduais, foi na quarta-feira à tarde, naquele momento, como parceira do projeto Fazer o Bem no Dia 24, que eu sou parceira desde 2013, e encontramos lá um movimento bem importante de uma lei que iniciou em Caxias, vereador Edson, em 2012. O CIPAV? Não, em 2005. Em 2005? Lá foi dado o número 2012. Em 2005, foi em 2004, que deu no ano de volta. Está certo. E que agora, então, está no Estado. E, nesta ocasião, eu entreguei para o secretário Faisal a mesma indicação que fiz... Concede uma parte, vereadora. Na sequência. A mesma indicação que fiz a nossa secretária aqui do município de nós termos rodada de conversas semanais nas escolas através, então, do projeto de Cultura da Paz. Eu não tenho dúvida que nenhum aluno aprende matemática, português e geografia se ele não conseguir trabalhar, externar, compartilhar as suas emoções, a violência que ele vive na sua casa, no bairro, independentemente da classe social. Então, fiz essa indicação ao secretário Faisal, mesmo que fiz com a secretária Marina aqui no município. Seu a parte, vereador Edson. Vereadora Paula, só para constar nos anais e também, dentro da medida que a senhora pediu o auxílio na questão da data, a CIPAV é de 2004, um projeto do vereador do PCdoB, Del Del Dato Gomes, e que estava parado lá na prefeitura como um todo, e, na época, o então eleito prefeito José Vos Sartori colocou em prática em 2005. E aí teve toda essa expansão que a V. Exª, inclusive, verifica, que é referência no Estado e, possivelmente, no Brasil e ali adiante. Era isso só para contribuir, vereadora. Muito obrigada, vereadora Edson. Então, de fato, ocorreu esse encontro da CIPAV+, no Teatro Paulo Freire, no Auditório Paulo Freire, lá em Porto Alegre, com representantes de todo o Estado, exatamente assim, Caxias, bastante presente, apresentando, então, os seus projetos de sucesso nas escolas. Bento apresentou trabalhos fantásticos também. Então, é muito importante a gente ver que um projeto que iniciou na nossa cidade agora é referência no Estado, com resultados, atuando numa área que é muito importante, que são as escolas. Especialmente quando a gente está tendo já exemplos, além do que falei na semana passada, da saúde mental, das situações graves em relação a suicídio e automutilação, depressão, e a gente acaba já escutando falar de casos de, pelo menos de rumores, de chacina. Então, a gente tem que cuidar bem desse tema, sem dúvida nenhuma. Era isso, presidente. Muito obrigada. Sr. Presidente, uma declaração devida da bancada do PP.